Olha, entenda a promoção. Você tá me dizendo que uma calça bacana descolada como essa por apenas... R$ 59,90. Essa camisa de linho, por exemplo? R$ 59,90. Aliás, qualquer peça da loja CTX... R$ 59,90. Tem calça, tem camisa, tem sapato, tem tênis, mas você tem que vir correndo. E polo também, cada uma? R$ 59,90. Mas você pirou e resolveu ficar ainda melhor a promoção, duas polos? R$ 99,90. É isso, você tem que aproveitar, pague até 10 vezes sem juros, vai passeando a loja toda. Qualquer peça? R$ 59,90. Nas lojas? Santana, Santandré, Moemi e Tatuapé. É CTX, corra pra cá.